Bom dia, meu amigo Plácido Ramos. Bom dia, meus amigos da Digital Mix. Hoje, a Voz da Cidadania falará sobre medidas protetivas. O que são medidas protetivas? São medidas cautelares de proteção e garantia dos direitos das mulheres que têm como finalidade eliminar ou amenizar a situação de risco enfrentada pela vítima de violência doméstica. A Lei Maria da Penha prevê, como exemplo, as seguintes medidas protetivas. Então, você, minha amiga, vítima de violência doméstica, que corre o risco de ser agredida pelo ex-namorado, pelo ex-marido, pelo ex-companheiro, você pode pedir essas medidas para a sua segurança. Então, nós temos aí o afastamento da pessoa acusada de agressão do lar, domicílio local de convivência confendida. Com essa medida, eu consigo, então, afastar o acusado do local onde a vítima se encontra. Então, proibição da pessoa acusada de praticar determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida, e aí, meu amigo Plácido Ramos, minha amiga ouvinte, você terá a garantia de que, no local onde você trabalha, no local onde você mora, no local onde a sua família está, ele não se aproximará de você. Então, você pode ter essa medida em seu favor, de seus familiares e das testemunhas do processo, fixando um limite mínimo de distância. Contato com a ofendida. Ele não fica proibido de ter contato com a ofendida, com seus familiares e testemunhas por qualquer linha de comunicação. Frequentar determinados lugares, por exemplo, o local de trabalho da vítima, a academia onde ela faz a ginástica, o templo religioso que a mesma frequenta. E aí você me pergunta, mas, doutor Franklin, se a vítima mora no mesmo local que o acusado? O acusado mora na parte de baixo e a vítima mora na parte de cima. E ele não tem outro local para morar. É deferida uma medida protetiva de afastamento e ele, mesmo assim, insiste em ir desrespeitando o limite de 100 metros da vítima. Nesse caso, nós vamos ter um descumprimento de medida protetiva que vai ensejar, inclusive, a prisão desta pessoa. Mas é necessário que a pessoa tenha uma decisão judicial, que ela seja cientificada nessa medida e que ela descumpra a medida protetiva. Então, eu tenho aqui a restrição ou suspensão de visitas da pessoa acusada de agressão aos dependentes menores. E aí, evidentemente, que se ele se aproxima dos filhos como uma forma de continuar agredindo, ameaçando a vítima, vai ser decretada a restrição desse direito. Ouvida, evidentemente, equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar, que faz um estudo social no caso. Minha amiga, você sabia que você pode pedir uma pensão alimentícia provisória contra o acusado para que ele possa pagar os alimentos enquanto tramita o processo de separação no cível? Sim, a violência doméstica pode, através de uma medida protetiva, estabelecer uma prestação de alimentos. Obrigatoriedade de comparecimento da pessoa acusada de agressão, um programa de recuperação, reeducação, realização de acompanhamento psicossocial. Nós temos um trabalho muito bonito que é feito pela Defensoria Pública, uma roda de conversa com homens, recuperação e reeducação é realmente muito importante. Suspensão da posse ou restrição de armas, se o cidadão é da polícia, militar, civil, e ele, com essa arma, está ameaçando a vítima, a justiça da violência doméstica pode fazer essa restrição. No encaminhamento da mulher, em situação de violência de gênero e seus dependentes, há programas de proteção, atendimento, como a Patrulha Maria da Penha, como concessão de Bolsa Família, programa de acompanhamento psicológico e social. Então, a mulher tem o direito de receber a proteção da Maria da Penha, tem o direito de receber Bolsa Família e esses programas sociais. Restrição de bens, indevidamente subtraídos pela pessoa acusada de agressão. Cidadão, ele vai, então, ter que devolver os bens que ele subtraiu, o celular da vítima, às vezes o carro da vítima, e está morando no apartamento da vítima. Proibição temporária de celebração de atos e contratos de compra e venda, locação de propriedade em comum, salvo expresso autorização judicial, para que o acusado não venda os bens da vítima, o apartamento da vítima, o carro da vítima. Prestação de calção provisória. Posso determinar que, mediante depósito judicial, ele deposite um valor, já para perdas e danos morais e materiais, decorrente da prática da violência doméstica, da família contra ofendida. E o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Ah, mas doutor Frankl, eu vou perder os meus direitos trabalhistas. Não. Se for uma decisão da justiça, pode, inclusive, você ser afastada do seu trabalho com o direito ao recebimento desses benefícios. É importante reforçar que as medidas protetivas dessa relação que nós falamos aqui na Voz da Cidadania são exemplificativas e não impedem a aplicação de outras do artigo 22, parágrafo 1º da Lei Maria da Penha. No próximo A Voz da Cidadania, nós vamos falar que documentação a mulher em situação de violência deve levar para a delegacia de polícia para facilitar o seu atendimento em relação ao pedido de medida protetiva. Mas eu falo isso no próximo quadro, A Voz da Cidadania, onde você conhece os seus direitos. Um grande abraço, meu amigo Plácido Ramos. Um grande abraço, meus ouvintes da Digital Mix. E até o próximo programa.